Olá, povo de Deus! Segunda-feira, 6 de maio de 2024, sexta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, de 11 a 15, e João 15, de 26 até 16, 4a. Embarcamos em Troa de e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e, no dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos, além da porta da cidade, para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com muita atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa e forçou-nos a aceitar. Dizer que a primeira comunidade cristã na Europa nasceu de um grupo de mulheres que, supostamente, estava em oração, na beira de um rio. Pode parecer estranho? Porém, foi exatamente assim. Paulo e Timóteo, quando chegam na Macedônia, exatamente na cidade de Filipos, como de costume, saem em busca de um lugar de oração. Encontram um grupo de mulheres, as quais anunciam a Boa Nova. Certamente apresentam-lhe o querigma cristão. Uma delas, judia de Tiatira, que mantinha um comércio em Filipos, empolga-se com os apóstolos e os leva para sua casa. Quer continuar ouvindo o que Paulo e Timóteo têm a lhe dizer sobre Jesus? Ouve, aceita e é batizada, assim como todos os de sua casa, que inclui empregados, escravos. Assim, temos a primeira igreja cristã e doméstica no continente europeu. Como tudo começou com uma adesão de uma mulher, certamente essa igreja nasceu com o rosto feminino. Filipos era uma colônia romana desde o ano 42 a.C. Portanto, aí se falava o grego e também o latim. Aí não havia muitos judeus, pois nem mesmo existia em Filipos uma sinagoga sequer. Paulo e Timóteo souberam aproveitar bem da oportunidade que o Espírito lhes concedeu e, a partir de um grupo de mulheres, que encaram bases sólidas, bem sólidas, para uma comunidade cristã. A casa de Lídia se tornou uma igreja doméstica em Filipos. Ao dizer que ela era de Tiatira, na região de Lídia, na Ásia Menor, daí seu nome, Lucas também a caracteriza, além do nome, por sua profissão. Tiatira, famosa, por sua produção de púrpura, tecido luxuoso. Não aparece o nome de nenhum homem. Que a família acompanha o chefe da casa concordava plenamente com o costume antigo. Mas aqui não. Chama a atenção de que Lucas não tenha feito nenhuma referência aos demais membros da família de Lídia. Portanto, pode-se afirmar que ela exercia a liderança de sua família. Isso é importante, porque nos dá fundamentos para afirmar que a primeira liderança cristã na Europa foi verdadeiramente uma mulher. João 15, 26 até 16, 4 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. E eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vosão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Estamos no contexto do grande discurso de despedida de Jesus, segundo o Evangelho de João. Impressiona-nos a transparência de Jesus com seus discípulos. Pois qual é o líder que diz aos seus seguidores que eles vão sofrer por segui-lo? Não é de se estranhar que os discípulos vivessem aflitos e com medo. Por isso, várias vezes, Jesus lhes diz, não tenham medo. Porém, junto com a promessa de consolação, Jesus abre totalmente a situação que eles enfrentarão. Isso é próprio de Jesus, pois não se encontra na história nenhum líder que tenha dito aos seus seguidores que o que lhes espera é perseguição, difamação e até assassinato. As comunidades cristãs nasceram em meio à forte perseguição que se constituiu na primeira grande prova de fogo pela qual passam os primeiros cristãos. Porém, o que mais nos chama a atenção no Evangelho de hoje é a afirmação de Jesus que os inimigos dos seus discípulos ainda os matarão, julgando estarem prestando culto a Deus. Matar, em nome de Deus, é exatamente o que estamos vendo na guerra fraticida entre Israel e palestinos. 14 mil crianças foram assassinadas por Israel na faixa de Gaza, julgando que Deus se alegra com a morte dos inimigos. Digo fraticida, pois ambos vêm do mesmo tronco, ambos se dizem filhos de Abraão. A religião fanatizada pode servir de pretexto para esconder reais motivos de ganância e apegos de poder. Jesus, porém, também empodera seus discípulos para que suportem com coragem e destemor o momento em que a perseguição recrudecer. A promessa do parácrito, do defensor, que vem para dar testemunho de Jesus, pode servir como um alento em meio a tanto anúncio de sofrimento e de tristeza. Seguir Jesus, tendo a possibilidade do martírio como horizonte, não é para qualquer um. Jesus sabia disso e, por isso, os consola com a promessa da vinda do Espírito Santo para o meio deles. Gosto de repetir que ninguém tem vocação para mártir, nem mesmo Jesus Cristo. O martírio é consequência de uma opção de vida. Quando dizemos, por exemplo, que o sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício agradável ao Pai, precisamos tomar cuidado, pois podemos passar uma imagem de um Deus sádico. É evidente que o Pai não sentiu prazer de ver o seu Filho sangrando na cruz. O que lhe agradou foi constatar a fidelidade do seu Filho, que não fugiu do seu compromisso, levando-o até as últimas consequências, a cruz. Portanto, ninguém, nem mesmo os discípulos, assumirá um caminho, um sentido na vida cuja morte violenta fosse o seu horizonte. A morte violenta deve ser vista como possibilidade de quem assume compromissos que contrariam a vontade de uma sociedade excludente e injusta. Aí se enquadram os que verdadeiramente optam por Jesus e seu projeto. Um beijo no seu coração.